Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer o unboxing dessa caixa aqui, né, caixinha aqui, deixa eu tampar no endereço aqui, né, certo? Chegou umas borrachas de soro que eu tinha comprado aqui, né, vou fazer o unboxing dela agora, só que quando eu fiz a compra, galera, desculpa eu estar falando assim, galera, que a voz hoje tá muito grave, tá muito grossa, não tem como controlar, né, a voz é muito grossa. Deixa eu falar aqui pra vocês, né, tô com o celular, é mais prático aqui pra montar, esse aqui, galera, ó, é o soro chamado Muarama, tá? Eu, eu comprei dele, galera, como tá, o que eu uso é o rinel que tá em falta, né, o médio 201 rinel, que, o grosso rinel que eu não gostei, aí, o que acontece, eu acabei comprando esse daqui, né, e eu vou aproximar aqui, galera, deixa eu tentar ver aqui, ó, ó, tá vendo? Olha, olha ele aqui, ó, entendeu? Ele tem a velocidade, a dureza aproximada do rinel, que é um pouquinho mais mole, assim, pouca coisa, joga bem a munição, porém, galera, ele, ele é uma borracha meio cascuda, ó, logo ele começa a dar isso daqui, tá vendo? Não tem uma qualidade muito boa, né, aí esse é o que eu tava usando na última caçada, galera, esse daqui é o, ó, a diferença deles, tá? Olha a diferença, é, dá pra ver que o de baixo é mais liso, né, aquela borracha mais lisa, mais encorpada, né, ó, então esse aqui foi o da última caçada, aí, que é o Garrote 201 Goiás, tá, marca Goiás, a câmera fica embaçando, pode ser por causa disso daqui, deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Ela não tem, ó, meu Deus, não embaça não, minha filha, Nossa, embaça é demais isso daqui Tá vendo, galera, ela é, ó, a borracha é um aspecto liso, não tem aquelas, entendeu? Vou mostrar aqui isso mais de perto, ó, o dedo do cigarro aí, galera, não façam isso, tá? Não fiquem, ó, ela é meio cascuda, né, ela é ruim, né, assim, a qualidade, tá, a durabilidade, então o que que eu fiz, como tava em falta, né, eu acabei comprando pela internet, aí, pelo Mercado Livre, umas borrachas pretas, né, É, 201, só que quando eu, não, eu fiquei empolgado, né, galera, falei, ah, da preta, né, vamos ver se é boa Quando eu fui ver, galera, depois que eu tinha comprado, já tava vindo, a marca era o Moarama, então, se for o Moarama, a gente usa, né, galera Como eu falei, ela é boa, ela só não atura muito, tá? Ela logo, ela começa a querer quebrar, né, mas vamos abrir e vamos ver, né, dependendo aí Tá, galera, vou colocar o título desse vídeo aqui, não vou colocar o unboxing, né, vou colocar conversando sobre borracha de styling, né, Porque, às vezes, a pessoa quer ver o unboxing aí, fica, e eu fico conversando aqui, né, sei lá como é que eu vou colocar, tá? Vamos abrir aqui pra ver como é que vai ser O cara mandou numa caixinha de farguilho, ó Coco Beast Boomer Nem, passa menos mais ideia Será? Vamos ver se vai vir aqui, né, galera, não sei nem se vai vir certo aqui Até bom que eu faço esse vídeo, fica travado aqui Vou deixar assim pra não mostrar, ó, não tem mais nada, né, nesse papel branco, vou deixar de lado aqui Que tem o e-mail endereço nele É, só uma borracha de soro aqui mesmo Uau! Olha, acho que dá uns 6 metros aqui, galera, é, é, cada pedaço tem, é, ó, 201, tá vendo? Cada pedaço, ó, câmera, cara, essa câmera é terrível Eu tô olhando por cima, tô enxergando, mas tá embaçado, cara Aí, ó, 201 Cada pedaço tem 1,20 São 5 pedaços, então dá 6 metros, né Galera, ela não é Sorte que eu tive aqui, cara Por enquanto, né Ela não é, galera Tava escrito marco muarame embaixo Nossa Quero tirar aqui Ela não é dessa daqui não, galera Ó, ela é lisa É que vocês nunca vão conseguir Ela é lisinha, que nem a Rinell Ou que nem essa daqui própria, ó Tá? Ao apertar, galera, ó, essa aqui Essa daqui, ó, que eu tô apertando agora É a, é a, Goiás, tá Ela é bem mais dura Essa aqui, ó, ela é macia que nem a Rinell Então, é uma boa borracha, tá E essa daqui, ela é quase mais macia ainda Que essa aqui é um pouquinho mais mole Só que tava muarame, mas não, galera Olha, cara, borracha boa Ó, a elasticidade, velho Muito boa Lisinha Ou seja Ela vai ter uma boa Um negócio grudado nela Que eu não consigo tirar aqui É Ela vai ter uma boa Durabilidade, né Pelo menos Essas primeiras que eu peguei aqui É, né Realmente ela é lisinha, galera Ela não tem cara que vai Não é cascuda que nem essa daqui, não Ó, essa daqui não tem jeito, galera Pode lubrificar Pode fazer o que for aqui Ela é um cascão por cima Aqui, vocês não conseguem ver Essa câmera nem embaça Gostei, hein Eu abri aqui Gostei, galera Valeu a compra Agora eu tenho um monte de estilingue aqui pra fazer, ó Olha aí, galera O tanto de borracha Ó, se eu fosse vender os estilingue, hein Já começaria fazendo dessa ótima borracha aqui, ó Excelente, galera Olha aí Deixa eu pegar duas partes Ah, ela é boa É boa É uma rinelque, praticamente, galera Praticamente é uma rinelque, tá Não é ruim, não Ó Só que eu vou continuar Eu vou deixar guardado isso, né Esses seis metros aqui E vou continuar com a goiás Porque eu tenho vários goiás guardados, né E como eu já falei A furquilha aberta Ela se adapta bem Então aqui já tem outra goiás Porque essa daqui já tava quebrando, galera E ela vai ficar bem curta, ó Vou mostrar aqui, né Só que eu usei bastante, viu, galera Tirei bastante em casa Brinquei bastante, ó Então já ia ficar muito curto aqui Porque ele já tava bem curtinho, né E ela já começou a ressecar o meio, ó É que vocês não vão enxergar Ó, ela já começou a ressecar o meio Enquanto essa daqui Ela já vem ressecada de fábrica Esse é o moarão aqui, ó Então eu troquei, botei uma Uma nova É Uma nova Oh, meu Deus Hoje a memória tá ruim Uma nova goiás E ainda tem ali dentro guardado Uns dois ou três xilingues ainda Que dá pra fazer da goiás, tá Então é xilingue pra caramba aí, né E Acabando eu já vou ter essas ótimas borrachas pretas aqui, galera Ó, o centrinho Ele é bem centrado Eu não me importo com isso daqui Tá Eu realmente não me importo se a borracha vem com um lado mais É Tirado que a outra Ó, a que eu tava usando ontem Ela tem um lado mais fraco, ó Essa aqui ela tá bem centrada Se bem que depende do lote Deixa eu pegar uma outra aqui É, depende do lote, tá vendo Depende da fabricação da borracha, aliás, galera Ó, essa aqui já não é tanto, ó Tá vendo Esse lado aqui já tá menos Essa daqui ela já tá mais completa, ó Ou não Não, é a mesma coisa É, ela tem um ladinho mais É Mais Afinaladinho mesmo É normal Eu não me importo com isso, tá É Porque todas as borrachas geralmente é assim, né Até a A goiás também é Que eu mostrei aqui pra vocês, né Ó Pra ver que o ladinho de cima aqui tá Mais fino, tá Então é isso aí, galera Eu vou mandar Eu não vou mandar salve nesse vídeo nem nada Tá Foi um unboxing e conversa sobre soro Eu vou mandar só um Um salve só pro menino que ele tá pedindo Faz dia que ele já mandou várias vezes Tá anotado naquela lista Deixa eu ver se eu pego a lista aqui Tá anotado na pequena lista, né Tem uma pequena lista aqui Que já pulou pro outro lado, ó Aí esse aqui pediu também, né Então tá anotado aqui o menino Esse último aqui, ó Que é o Samuel De Mirabela, Minas Gerais Samuel de Mirabela, Minas Gerais, tá Ele tá pedindo Ele usa o link Samuquinha Ele tá pedindo muito, tá galera Fui em vários vídeos E eu falo pra ele E ele Eu não sei o que acontece, né Mas então eu vou mandar Puxando uma moto aí na rua Um salve pra você então, tá O Samuel Samuel, o cabelo Pois tá difícil Samuel de Mirabela, Minas Gerais Mirabela, né Deve ser a cidade dele Nome muito bonito pra uma cidade, hein Mirabela Então, tá Abraço aí pra você, tá Meu garoto Tamo junto aí, então, né É, só vou mandar pra ele, tá galera E nos salva aí o dia que for Ele vai junto de novo Não tem problema Mandar outro salve pra ele aí, né Que esse aqui é pra o vídeo não ficar Já foi 10 minutos, tá galera Ó, tô falando sobre soro, tá Não é um vídeo aí enchendo linguiça Falando à toa, tá Então, vamos finalizar aqui O pessoal sempre pergunta Qual soro bom que eu uso Galera, a minha munição é uma bolinha de gude Eu não peguei nenhuma aqui, mas É briquinha, né Não vou pegar também Porque eu sei que em outros vídeos Que eu for fazendo Sempre vai ter alguém tendo dúvida Eu sempre tento explicar, galera E eu percebi uma coisa Por mais que você explique Sempre alguém vai ter dúvida Sempre alguém vai olhar teu vídeo Ou só vai ver o título E vai lá e pergunta Às vezes nem assiste Só olha o título Faz uma pergunta E sai do vídeo Às vezes no próprio vídeo Tem o que ele quer E ele não vê Então, não adianta Vou Eu vou simplesmente falar Qual soro que eu prefiro Dou preferência Rinelk Tá 201 Parecido com esse daqui Desconfio muito Desse aqui Não seja um Rinelk Esse é soro sem marca Tá, galera Não parece ser Bom, se for o Moarama Eles Esse lote aqui Eles aprenderam a fazer mais Porque Ele é bem diferente Mesmo do Ele é bem diferente Do É Desse daqui Deles Esse amarelinho aqui Tá Ambos são 201 Esse aqui Ele é levemente Mais grosso Mas não tem Nada a ver Porque o Rinelk 201 Tem um velhinho aqui Ele é Muito mais grosso Que qualquer um Outro E é 201 Qual a preferência Rinelk 201 Né Na foto Do Rinelk 201 Como essa fruquilha É excelente Que eu já falei Expliquei Fruquilha aberta É excelente Só de abertura Tem 9 centímetros Vai o Goiás Porque eu gostei Muito do Goiás É forte Preciso Né Com essa fruquilha Tá galera A fruquilha mais fechada Do Goiás É horrível Porque Já expliquei Tem nas dicas Vou deixar Até o card Onde eu expliquei Sobre as fruquilhas A abertura das fruquilhas Vou deixar agora Que vai aparecer em cima Tá explicado Aí o porquê Nessa fruquilha Qualquer soro Fica bom Na foto Do Rinelk 201 Vai o Goiás 201 Tá Esses dois E o Muarama Também serve Mas a do 201 Mas a durabilidade Dele é baixa Tá Ele Não atura muito Logo ele começa A querer quebrar E a essessura aqui É bom também Não sei que marca Semelhante ao Rinelk Né Vou pegar aqui Ó Ele é semelhante ao Rinelk 201 Não sei dizer se eles são da mesma expressura Ele é mais grosso Então dá a impressão Ó Tá vendo É um 201 muito semelhante ao Rinelk Tá Esticar o Rinelk pela última vez Ó Esticar o Rinelk Agora Agora Vou pegar ele aqui Enrola Enrola mais o vídeo Vou esticar ele aqui Aí ó Ele é muito Acho que é Rinelk Esse aqui Apertar Aí Beleza Ele é um pouco mais macio Não apertar Não depende de onde você está Para o lado Você está pegando nele também É Muito parecido Igual ao Rinelk Galera Muito mesmo Ó Beleza Então é isso aí galera Vou encerrar tá Os 13 minutos de vídeo Fica assim então Tá É Lançar o vídeo aí Pra Vou falar Conversando sobre Tipo de soros que uso Né Então é isso galera Essas marcas de soros aqui Sempre 201 Porque eu Gosto de atirar Bolinha de gude Tá Burquinha Burquinha que a gente Tacava no colégio Brincava de burquinha Então É As comuns tá As comunzinhas aí Que a gente Brincava Daquelas 15 a 17 milímetros Ou tem de 19 a 20 milímetros Né Que é a marca Costeiro Também Elas são boas São um pouco maiores São 19 a 20 milímetros Tá Essa que eu compro É aquelas verdinhas Sem marca mesmo Pacotinho vem sem marca Sem nada Tem um box Delas aí também No canal tá Então é isso aí galera Beleza Esfera Esfera Eu só gostei De esfera Com É Borracha fina Aquela A 200 A número 200 A borrachinha fina Porém de uma marca específica A marca Goiás Sabe que eu tô falando Que a Goiás Ela é muito forte A média Ela bate De dobrado Na Grossa Da 200 E 2 Tá A média da Goiás Ou seja É muito forte Ou seja É É A 200 Dela É forte Pra caramba Também Então Foi a que melhor Me adaptei Com esferinha Tá De 8 milímetros Também foi as ondas Que eu usei Tá Não usei De tamanho Diferente Não quis comprar Mais dela Não quis adquirir Mais Beleza Então Tô falando Só a munição Do tipo de munição Que eu uso Esses 3 tipos De soro Aqui Que eu escolheria Por último O Moarano Porque a durabilidade Dele baixa Beleza Então Chega Chega Abraço Fiquem Todos vocês Com Deus Como sempre Eu falo E É isso aí Qualquer coisa A gente tá votando Aí Nos vídeos Beleza